Quando você tiver um sonho, por mais desafiador ou louco que ele seja, corra atrás. Vão ter muitos te subestimando, te achando de louco, sonhador, mas corra atrás. Você tem o primeiro tombo. Eles aparecem e dizem, eu sabia que isso ia acontecer. Notícia ruim se espalha rápido, não é mesmo? Você se levanta e conquista mais. Aí eles dizem que é sorte. De repente você comete um erro, aí eles te condenam, te criticam. Você evolui, você muda. Chega um ponto da sua vida que você não se contenta mais com o pouco. E aí eles mudam os olhos pra você. Ter taxa onde é arrogante, grosso, metido. E muitas vezes, você vai parecer arrogante mesmo. Vai se afastar de pessoas. Vai ver que merece mais do que algumas pessoas querem te entregar. E tudo bem, ok? Você merece o mundo. Eles não vão criticar quem fica no sofá. Lembrem que nem mesmo os cachorros se incomodam com a moto parada. Não é? Erre quantas vezes for preciso. Desculpe. Peça desculpas. Mas entenda. Às vezes você precisa mudar. E se afastar. O maior problema do ser humano é dar valor quando a distância chega. Ou até mesmo quando perde a presença de algo. Ou alguém. Quando eu comecei a treinar, teve gente que me zombou. Porque eu queria ficar forte. Deram risada. Fizeram piadas. Sabe como eu respondi? Com atitude. Continue lutando pelos seus objetivos. Sem ligar para a crítica e piadinha dos outros. Você é o único responsável. Pelo seu sucesso. Quando você achar que sua vida está ruim. Assista esse vídeo. Muitas pessoas não tem onde dormir. Não tem o que comer. Porque vivem na incerteza do amanhã. Passam frio e passam fome. Sabe o que é isso? Não ter um lar. Não ter um chuveiro quentinho. Pois é. Você é mais privilegiado do que imagina. Chegar lá não vai ser fácil. Tu vai ter que aprender a dizer muito não. Tu vai ter que aprender a te priorizar. Vai perder amigos. As pessoas não vão te entender. E tu não pode ficar parando para se explicar. Para se justificar para as pessoas. Porque quanto mais tempo você perde se justificando. Mais tempo. Vai demorar para você chegar no seu objetivo. E te falar no seu objetivo. A CIDADE NO BRASIL